Gente, quero só fazer aqui um parêntese em relação à CPI da Covid, trazer um outro assunto importante da política nacional. Vamos colocar a notícia aqui para a gente repercutir na sequência com a análise dos dois. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a PEC dos Precatórios deve ser votada amanhã, quarta-feira. A reportagem do UOL é do Fabrício de Castro. Ele conta aqui que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou hoje que a PEC dos Precatórios está pronta para ir à votação amanhã no plenário e afirmou também que teve reunido com líderes da base e que até o fim do dia deve se encontrar com líderes da oposição para viabilizar a votação dessa matéria. Se aprovada, ela abrirá espaço para o lançamento do Auxílio Brasil de R$ 400,00, esse auxílio provisório, até o fim do ano que vem, ano eleitoral. A matéria estava na pauta de votação do plenário nessa terça-feira hoje. Disse o seguinte aqui, Arthur Lira, tive reunião hoje com o Colégio de Líderes da base e procurarei ainda os líderes da oposição agora à tarde. para ter um sentimento a respeito do texto que saiu da comissão, ele disse isso em entrevista coletiva. Muito provavelmente isso estará pronto para ir para o plenário amanhã, impreterivelmente, depois de uma rodada de conversas do relator com alguns partidos que precisam de alguns esclarecimentos. A PEC dos Precatórios passou pela Comissão Especial da Câmara na semana passada e abre espaço fiscal para pelo menos R$ 83 bilhões para o governo em 2022, furando o teto de gastos e viabiliza o lançamento do Auxílio Brasil de R$ 400,00. A PEC dos Precatórios foi a base da Câmara na semana passada e viabiliza o nosso site de Colégio de R$ 400,00. A PEC dos Precatórios foi a base da Câmara na semana passada e viabiliza o nosso site de Colégio de R$ 800,00.